Algumas pessoas não precisam de tanta coisa Pra ficar bonita Já outras Hoje eu não tô boa Abri o mar vermelho Aquela íntima com os seguidores Eu tô morrendo de cólica Apesar de um remédio Rapaz, olha a situação dos meus cílios Todos os dias Desde que inicia as gravações Colando cílios postiços Aí eu tenho um produto que tira Mas todo dia coloca cílios postiços Babado, viu? Por isso que eu tirei a extensão E ontem foi folga da galera Então, tipo assim, ontem eles beberam bastante Ô, gente Vixe, o que é isso? Óculos de sol dentro do quarto Tá bêbada ainda, é, Bubu? Uh-uh Tá de ressaca Não, tô pronta Só pra gravar Não, a gente tá vendo a sua animação São vozinha, né, mãe? Vou fechar os poros Uma makezinha assim Clean Dia a dia Uma nova mulher Só um corretivo Acordei assim Penúltimo dia, galera Bora agir Bora bater meta Guga Tchau, gente Boa filme Vem aqui Você não vai não Ei Agora vamos para a mansão de Luiz Carlos Ui Que é a gravação de você lá Oi, você consegue um Um misulida De azepã Olha se tá bom Acho que eu já tenho de azepã Não, tô aqui O hospital chegou Muito legal o jeito Que ele se refere a gente Oi, periguito Gente, o rapaz O microfone hoje tá diferente Ela veio montada E eu custei acreditar Quem era? Eu, quem é? Quem é? Quem é? Sou eu É a pessoa do microfone Paz Mimina Seu Mike Passada Eu fazendo suspense Da atração surpresa Da minha festa Vai lá e solta no store Logo eu Que nem te sabe Agora já não tem mais graça Imagina Ei, tu soldou a atração surpresa Um pouco de beijar a sua boca Quando o povo acabou A mão do cenário Eu tô aqui assim agora Tava fazendo o maior suspense Tu soldou a minha atração surpresa Ninguém sabia não Ninguém sabia não Não, eu já sou do que Jorge e Matheus Não pode ser surpresa Tem que ser avisado o tempo todo O povo saber que você venceu Tem noção que você vai chamar Não, o Jorge e Matheus Ia ser a atração surpresa A dupla não é bom do país Não pode ser só Eu ficava na grada É melhor você dizer Só eles estaram Eu não vou estar Eu posso dizer, cara Diga assim O aniversário é deles É deles Eu não vou estar Tu pode fazer surpresa Com o Jorge e Matheus É verdade Eu fazendo suspense aqui O tempo todo Que nada Mata o recalque assim Já foi Do nada ele chega em mim Como é eu na câmera Bonita sem fazer nada Só pensando Só plena Que hora dá acabar isso, hein? Enéas, amor Ei Cadê? Olha aqui O quadro Trabalhando Seu pai e sua mãe Pra levar o sustento de vocês Ela disse que era nosso Nosso sogro? Era? São sogros de vocês Na sua casa Enéas Pinduado na parede Aquela foto lá no barrago É, são sogros de vocês Eu vou botar aqui No próximo story Tá, tá, Emily Ele tá trabalhando, mulher Pra levar o sustento da casa Pra levar o sustento Do nosso pão de cada dia, né? Isso Meu marido Cada um no seu trabalho, né? Meu marido quando me vê Olha como é que ele fica Enéas Fica desestabilizado, né? Muita saudade